Feliz aniversário, papai! Feliz aniversário! Ah não! O presente do papai! Morpho, agora morfe em uma motocicleta para irmos atrás dele! Vamos lá, Morpho! Ali está ele! Sorvete! Está subindo a montanha! Vamos pegar um cheio fresco! Achamos! Sorvete! Não, seu bobo! O presente do papai! Uma bomba! Morpho, morfe em um avião para irmos atrás dela! Ah! Ah não! Agora está todo molhado! Morpinhos! Morpho! Bebe morfou! Dragão, por favor pare antes! Espaço! Ali está ele! Ah não! Seu presente está todo estragado, papai! Arruinado? De jeito nenhum! Ir em uma de suas aventuras e ver tantos lugares diferentes é o melhor presente que eu poderia ter ganhado! Com minha última invenção, eu posso inverter a gravidade de qualquer objeto que eu quiser! Me acerta agora, Professor Hashi! Uau! Com esse espelho eu poderei acertar a mim mesmo! Caóticos tubos de teste, eu esqueci de acertar a invenção! Essa é a nossa chance! Ah não! De agora em diante, nós seremos os bandidos da gravidade! Morpho no lugar... Morpho, vá atrás deles! Morpho! veis Cara! Vamos salvar aquela senhora, Morpho! Vamos atrás dos bandidos, Morpho! Ei! Não na minha cidade! Ah não! Morpho! Morpho em um avião! Olha! Eles estão na loja de pets mágicos! Nós podemos roubar todos os pets mágicos que quisermos! Hoje eu realmente estou supimpa! Você não acha, Sr. Espelho? Você certamente está! Nos entregue todos os pets mágicos! Não! Não! Nós ficamos com isso! Muito bem que nós estamos em casa! Passamos! Passamos a cabeça! Passamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.